Olá, estamos apresentando o Biografia, um programa para você conhecer mais a respeito dos vereadores reeleitos e eleitos para a legislatura 2017-2020. Hoje, no primeiro bloco, vamos conversar com o vereador Marcos Barbosa, vereador reeleito com 1.211 votos pelo Partido Republicano Brasileiro, PRB. Vereador, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado a você pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho da vida pessoal do vereador. Certo, vereador, então iniciando exatamente sobre sua vida pessoal. O senhor é natural que de Bento Gonçalves, que bairros o senhor cresceu e viveu com a sua família? Sou natural aqui de Bento Gonçalves. Eu nasci em Veríssimo de Matos, próximo ali de Tuiuti. Morei até 12 anos lá. Estudei no colégio lá da comunidade, de Veríssimo de Matos, até a terceira série. Depois, vim para o Colégio Medianeira, onde fiquei com a irmã Isaura por muito tempo ali. E depois, então, eu fui para o Colégio Bento, Bento Gonçalves da Silva, que é no centro da cidade. Certo, nesse período que o senhor viveu aí em Veríssimo de Matos, nessa comunidade, que atividades seus pais desenvolveram e como era a sua infância com os coleguinhas naquela época ali? Minha mãe é dona de casa, sempre foi dona de casa. E meu pai é do primeiro batalhão ferroviário. Minha mãe veio de Montenegro para Bento Gonçalves, onde minha avó veio da Alemanha, que é natural da Alemanha. E meu pai veio da fronteira, se conheceram ali no primeiro batalhão ferroviário em Veríssimo de Matos. e se conheceram e tiveram seis filhos. E eu sou o mais jovem dos seis filhos. Caçula. É. E como era assim, Marcos, naquela época, vereador? A educação, especificamente em casa, como o seu pai e sua mãe administravam com cinco filhos, assim, essa situação? Era diferente de hoje, né? Hoje a gente vê que o mundo de hoje tem muitas, muita dificuldade para os pais criarem seus filhos, né? Por mais que dê condições de educação, mas a velocidade do mundo hoje, das tecnologias, enfim, é diferente da época que a gente convivia lá com os coleguinhas, né? Na colônia, com o campinho de futebol, com as brincadeiras de carrinho de lomba, enfim. Então, hoje, as crianças, hoje, os pais, hoje, têm mais dificuldades, eu vejo, né? Para criar seus filhos, para educar, pelo fato da dificuldade do mundo, né? O que oferece o mundo, as drogas, enfim, as doenças, os perigos que existem, né? A internet, enfim. Então, eu vejo que na época era muito mais fácil, né? Criar um filho, educar, era muito mais fácil, muito mais simples. Hoje, é mais complicado. Certo. E, assim, o senhor disse que até os 12 anos morou lá em Viríssimo de Matos. E depois vocês vieram morar em que bairro, aquela cidade? Depois a gente veio morar no São Bento, né? Toda a família veio para cá, ficamos morando no São Bento, Daí, passou um belo de um período, a minha mãe não se adaptou, né? Depois de oito, nove anos, ela não estava mais, nunca conseguiu se adaptar, porque foi sempre criada na colônia. Então, a minha mãe voltou para a colônia. Hoje, ela tem 80 e... vai fazer 88 anos agora em junho, né? E meu pai já é falecido. Então, a minha mãe ainda continua na colônia, né? E a gente mora na cidade, eu moro aqui no bairro Universitário, próximo a Ferve. Já faz ali 14 anos. Certo. Então, a infância, adolescência nesses bairros e como foi a experiência do primeiro emprego? E o que o senhor... como começou a sua carreira profissional? Meu primeiro emprego foi... até é bom a gente relembrar, né? Porque a gente, às vezes, passa muito período, um tempo grande, sem lembrar do passado, sem comentar muito, porque a gente vai vivendo o dia a dia, né? Com as situações do dia a dia, com as dificuldades do dia a dia, né? Com os problemas rápidos que acontecem nessa época do ano, enfim, nesse 2017 que a gente está vivendo. E deixa de viver, de relembrar o passado. Meu primeiro emprego foi na Fasolo, Artefatos de Couro, né? Onde lá a gente tinha um setor que faziam carteiras de couro, né? Que eu acho que existe até hoje. E eu fui pra lá e fiquei três anos e um pouquinho, três anos e dois meses. Com quantos anos o senhor foi? Eu fui bem jovem, eu acho que eu tinha 16 anos. Seis anos, ficou três anos por lá e depois, assim, como foi essa experiência? Primeiro emprego, daí você se empolgou, pra que lado você foi na carreira profissional? O primeiro emprego é sempre muito importante pra qualquer pessoa, né? Porque é o primeiro dinheirinho que ela coloca nas mãos, né? Conquista. E pode fazer o que quiser com o dinheirinho que ela... Então, a gente, depois dos Artefatos Fasolo, que era uma empresa na época muito grande, eu fui trabalhar no Hotel da Londres, né? Fiquei também um período grande ali, acho que uns dois anos e pouco. Muito bom, porque a gente lida com turistas, né? Atendimento a pessoas de todo Brasil e mundo, né? Porque o hotel é um hotel internacional que recebe pessoas do mundo todo. E a gente vai conhecendo e desenvolvendo a vida da gente, né? Às vezes a vida da gente cria outros caminhos que a gente não espera de um dia pro outro. A gente vai surgindo oportunidades e a gente vai trilhando a nossa vida, nosso caminho. E eu fiquei esse período no hotel e depois, então, daquela época, eu me transferi um período de um ano e pouco. Eu fui pra São Paulo, a convite de um hotel de lá pra fazer um trabalho lá. Fiquei um ano e pouco em São Paulo, em Santana, próximo da capital, né? É um bairro da capital paulista. Uma experiência boa, só que era diferente de hoje, né? Também diferente de hoje. Você foi sozinho pra lá, né? Solteiro ainda. Sim, solteiro. E eu acho que tinha 19 anos por aí. Sim, foi jovem. Aí voltei de lá com... Só voltei porque na época o meu pai adoeceu e a gente tinha que ficar próximo da família, né? Do pai. Então, voltei de lá e acompanhei, então, a doença do meu pai, um período ali, depois ele acabou falecendo. E fiquei por bem, tu não salves, daí não voltei mais. O senhor também teve uma experiência no esporte, foi treinador das categorias de base do Caxias. Como foi esse envolvimento? O senhor sempre tinha esse gosto pelo esporte, adquiriu com o tempo, aceitou o convite? Como foi isso? Conta pra gente. Como foi essa experiência? Se tu perceber meu rosto, tu já vê, né? A gente... O adolescente e a criança de hoje, na época, mais ainda, porque só tinha o futebol, hoje tem outros esportes. Era o futebol que era o sonho de cada um, né? Eu tive, quando eu voltei de lá, de São Paulo, ainda continuei com o futebol e logo em seguida também sofri um acidente, né? Quase perdi a perna direita na época, né? E aí eu fiquei um período com essa perna fraturada e aí nesse período eu tive tempo de... Poxa, agora no futebol não dá mais? Vou partir pro mesmo ramo, que é o futebol, como treinador de futebol. Aí fiz vários cursos de futebol com pessoas bem renomadas no futebol, né? Filipão, Moraci Santana, Wagner Mancini, que hoje tá no Chapecoense, fiz curso em São Paulo, no Rio, em vários lugares, né? E conheci muita gente nesse meio aí de futebol. Tanto é que aí vim, meu primeiro contato com o Caxias, já assinei um contrato que eles tinham uma parceria grande com a Inter de Milão, que era um apoio pra crianças, pra revelar novos talentos e achar novos talentos pelo mundo. Um projeto muito bacana, que eu fiquei em torno de quase... acho que três ou quatro anos, não me lembro direito. Que período foi? Que ano foi isso? O senhor lembra, vereador? 2004, 2003, por aí. E aí, na época, eu... a gente montou aqui em Bento essa parceria Inter de Milão, Ser Caxias, e desenvolvemos um trabalho aqui que alcancemos um monte de crianças, né? Fizemos um trabalho muito bom aqui e também recebia em dólares, né? Porque a gente era contratado pela Inter de Milão pra desenvolver o trabalho aqui. E os novos talentos que a gente achava aqui, nós mandava pra Caxias. Caxias fazia uma triagem, mandava pra São Paulo. São Paulo fazia outra triagem e depois levava pra Inter de Milão. Mas era só um trabalho pra pessoas carentes. Tu tinha que comprovar a renda da família pra entrar. O senhor tem algum talento que o senhor lembra que se destacou nesse período? Tem, tem, tem. Tem algum nome que o senhor lembra que passou pelo seu conhecimento, seu treinamento, né? Sim, tem o menino aqui do municipal, que era o craque da época, né? O Douglas, que nós tínhamos o apelido dele de bananinha, ele era, gostava de banana. E ele, ele cumpriu todas as etapas, né? Depois, claro, a vida dele, ou a sorte, ou o destino, as escolhas deles, não permitiu que ele avançasse. Mas da região teve vários também que foram, né? Mas só o incentivo daquelas crianças botarem aquele uniforme, né? De um clube mundial, de um clube grande, eles ficavam muito felizes, né? Então, foi uma época muito boa. E, em paralelo a isso, eu fazia um trabalho com a base do Caxias. Fiquei cinco anos e meio no Caxias, com a base do Caxias, né? E um ano e meio no Juventude. Certo. Nós vamos dar um breve intervalo, vereador. E, na sequência, a gente volta falando um pouco mais sobre a vida profissional, pessoal e política do vereador Marcos Barbosa. Até daqui a pouquinho. Música